Bom dia pessoal, vou mostrar aqui a vocês uma dica rápida, valeu? Que ajuda muito e também economiza aí no bolso de vocês, valeu? Solta a vinheta! Galera, é o seguinte, eu vou falar sobre o volante aqui, como estressar o volante aí da forma correta. Esse carro aqui, galera, ele é direção hidráulica, então ele tem uma bomba de óleo que quando o motor está ligado, todo o funcionamento aí da direção hidráulica é ativado. É o seguinte, quando o carro está desligado, a direção ela fica pesada, você não consegue girar com facilidade, porque o sistema está desligado. Então vou ligar aqui para vocês, para vocês verem a diferença. Dou o primeiro giro, né? Espero a luzinha ali apagar para o combustível e para o motor, e depois dou o segundo giro. Pronto. O motor está ligado, o funcionamento aí está normal, então o volante ele fica leve, ó. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, toda vez que vocês forem estacionar ou botar em garagem, não gire o volante até o final dele. Por quê, ó? Vou girar aqui. Só estou com a mão porque estou gravando com a outra, valeu galera? Aqui, ó. Se eu girar, galera, e fechar aqui o volante, ó, ele vai fazer um barulhozinho. Não sei se dá para ouvir aí na câmera, ó. Quando solta, para, ó. Quando solta, para. Quando solta, para. Então, se vocês, galera, ficarem fazendo isso aí direto, o que é que vai acontecer? Vai forçar a bomba de óleo da direção hidráulica, pode romper uma mangueira, né? O óleo descer todinho, e aí o volante ficar durão como se estivesse desligado. E aí tem que gastar dinheiro aí no mecânico, valeu? Eu vou mostrar a vocês a bomba de óleo. Aqui, galera, aqui está a bomba de óleo. Ela também tem o nível mínimo e máximo aí de óleo, como vocês estão vendo aí na marcação. Então, essa bomba aí que faz o volante ficar leve, né? Se, no caso, ficar forçando sempre daquela forma ali que eu mostrei a vocês, ou ela pode romper a mangueira e ficar vazando, e o que pode acontecer? Pode entrar ar aí, né? Resíduos aí de água, alguma coisa, quando lavar o motor. E o volante, ele fica tipo assurviando. Ele faz um barulho muito feio quando você gira o volante. E também, quando você deixa muito tempo o carro parado, o volante fica pesadão e fica assurviando. E aí vai ter que fazer o serviço, né? Trocar o óleo todinho e trocar a mangueira também. Vou mostrar a vocês como fazer da forma correta ali no volante, valeu? Para evitar isso. Então, a forma correta, galera, é essa aqui. Você pode virar o volante até aqui nessa posição. Se, caso, vocês quiserem virar mais e não está seguro aqui para fazer a manobra, fechou, fez o barulho, dá uma folguinha só. Só uma pequena folga para não forçar, valeu? É essa a forma correta. Galera, espero ter ajudado vocês. Se gostou, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, clica no gostei, isso ajuda muito. O gostei é aquele like lá, maroto, valeu? É o joinha. Isso dá a entender que no YouTube, vocês gostaram do vídeo e o YouTube vai mandar mais aí para vocês, valeu? Um abraço e tchau! E aí E aí E aí